Olá, meu amigo, eu sou um senhor de ouvir, pessoal da qualificação, eu sou contendido aqui, mas você tá ligado rápido, né? Eu não vou ligar, mas eu vou ligar hoje. É que tu vem nesse lugar um pente, ô velho, por isso que tu senta esse calor rascado. Nós estamos acostumados com esse calor, eu vou ligar aqui. É o calor humano que vai envolvendo a todos nós, mas certamente eles vão ligar, com certeza. CDG, Tropeiro Velho! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?